Cine Palco apresenta Esse aqui é o Bituca, Milton, pra quem não é íntimo. Bituca? Com direção de Denis Carvalho. Viola não pode entrar no salão do baile. Eu sei. A não ser que seja servente. Todo mundo abre a porta pra você, mas comigo não é assim. Eu não escolhi a música, meu irmão. Ela me escolheu assim como ela escolheu você, bicho. Acompanhe a emocionante jornada de Milton Nascimento e o movimento do Clube da Esquina. Não perca a oportunidade de reviver essa história incrível e de sentir grandes emoções. Elis Regina. Não é em casa mais. Você sabe que no meu último disco censuraram a letra de uma música inteira? Temos que resistir, pô. Eu já estou com fé nessa estrada Qualquer dia a gente se vê Sem nada será como o ano Quero dizer que esse clube Ele não pertence a uma esquina Ele pertence a quem ouvir a nossa voz e se juntar Clube da Esquina Os sonhos não envelhecem Em meu coração Amanhã ou depois de amanhã Existir Veja aí E aí Existir Legenda Adriana Zanotto